Salve salve irmãos e irmãs, seja bem-vindo ao canal Orgulhosamente Preto. Estamos com uma fonte de notícia aqui interessante e uma grande novidade. É o seguinte, São Paulo terá o primeiro bloco de rap no carnaval. O bloco se chamará Beat Loco, organizado pelo DJ Sia, membro do RZO e produtor musical juntamente com outras companhias de produções. Não está falando aqui se vai ser preciso um cadastro para participar, enfim, só está falando que vai ser Rua Livre. Está falando também que vai ter batida de rap, hip hop, hip hop, black music. Vai rolar em cima do trio elétrico no dia 25 de fevereiro das 14h às 20h no Vale do Agabaú em São Paulo. Vai ser numa carreta de 18 metros de comprimento, trazendo camarim, músicos, convidados. Entre eles, RZO, Família Madá, Costa Gold e os DJs KLJ e Zé Comeia. Eles esperam reunir em torno de 50 mil pessoas nessa festa, nesse bloco Beat Loco. DJ Sia fala também que é muito importante ter um espaço, é uma coisa conquistada pelo rap, porque a festa do carnaval merece ter todos os estilos de música. Assim o DJ Sia fala aqui nessa fonte de notícia. É interessante aí que haverá um concurso temático de fantasia, onde os participantes poderão ir vestido de grandes ícones da cultura negra, como Tio Pac, James Brown, Beyoncé. Ganha aquele que tiver fantasia mais original, quem lembrar melhor é o artista. Vai ser presenteado com camiseta, tênis, entre outros. Certo? Vou deixar essa fonte aí de notícia na descrição do vídeo que fica abaixo do título. Se você gostou aí, irmão e irmã, deixe seu like. Se você achar interessante, passa a caminhada aí pro irmão, pra irmã da sua quebrada, tá ligado? E é isso aí, tamo junto, seja bem-vindo, deixe seu like, deixe seu comentário e vamos nessa que o tempo não para.